Boa noite, galera. Eu vou comentar a reportagem do Jornal Popular, que está no site www.opopular.com.br sobre um novo projeto de lei do deputado João Campos. Já não bastava ele ter inventado aquela famigerada cura gay, que é um absurdo. Os gays não se curam. Ainda inventou mais um, o projeto APEC 99, do ano de 2000, que autoriza as igrejas questionarem regras ou leis junto ao Supremo Tribunal Federal, STF. Foi aprovada por uma comissão especial da Câmara nesta quarta-feira. O autor da APEC é o deputado João Campos, do PSDB, o mesmo que já causou polêmica quando apresentou a cura gay. A proposta aprovada ontem é considerada um afronto ao princípio de laicização do Estado, que consta na Constituição. A APEC agora segue para votação no plenário da Câmara e depois do Senado. Caso seja aprovado, nesses dois últimos, a proposta do direito às igrejas de apresentarem ações diretas de inconstitucionalidade, ADI, ou outros recursos como a ação declaratória de constitucionalidade, ADC e argiçar de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, perante o Supremo. Na Constituição, essas ações são atribuídas ao Presidente da República, às mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governadores de Estados e Distrito Federal. A prerrogativa também vale para o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, os Advogados, o AAB, partidos políticos que possuem representação no Congresso e, por fim, confederações sindicais ou entidades de classe no diâmbito nacional. Veja bem, o que esse deputado quer fazer é tornar o Brasil uma teocracia cristã. abrindo caminho para que? Para o fundamentalismo cristão. Não pensem vocês que só existe fundamentalismo islâmico, que isso não é uma verdade. Essa proposta, esse caso aprovada em todas as instâncias, isso vai ser o fim do Estado laico e a criação de um novo poder, um poder que provavelmente vai ser maior do que todos os poderes do Brasil, que é o poder da Igreja. O Estado laico, para quem não compreende, não persegue as religiões. O Estado laico é um Estado neutro, que garante a liberdade religiosa de todas as denominações religiosas e de todo o segmento que não é religioso, como, por exemplo, os ateus e agnósticos, os deístas que acreditam em Deus mas não seguem nenhuma religião, os agnósticos que são aqueles que são neutros, eles não afirmam que Deus existe, mas também não neutro. Simplesmente não ficam em cima do muro sobre essas questões. E, se esse projeto for aprovado, mais um projeto desse abitolado, e eu não estou falando do pastor João Campos, eu estou falando do deputado, que só está fazendo asdeiro e o povo do Goiânia ainda voltou a reeleger ele, e depois o povo só critica um só presidente, mas o povo não sabe votar nem para deputado, votar num cara que quer que as igrejas interfiram no Estado, para tornar esse país uma ditadura, uma teocracia cristã? Ah, façam-me o favor. Comentem aí, pessoal. Não se esqueçam do joinha. Falou, galera. Falou, galera.